Cima da ponte metálica, o carro virou agorinha, ó É da ponte metálica aqui, ó, o carro é bem embriagado Tá dentro aí, tá O vidro, o vidro, liga o carro e abaixa o vidro Onde ele quebrar o vidro Quebra o vidro aí, ó, lá vem a polícia, lá Abaixa o vidro Ele bateu lá, ó Ele vinha assim, ó Ele vinha assim Ele vinha atrás dele, viu? Vinha, olha o onde ali E aí, tô fazendo aqui a reportagem da TV Mil Norte